Mais uma vez, Santos registrou atentados contra policiais militares. Nós mostramos aqui recentemente sobre a questão dos ônibus que foram queimados durante o que seria manifestações em relação às operações que teve, que estão tendo, na verdade, na Baixada Santista. E dessa vez, dois PMs foram alvos de bandidos. Eles estavam estacionando a viatura deles no bairro Rádio Clube, em Santos, onde eles estariam fazendo ali uma operação, quando foram surpreendidos por dois bandidos em uma motocicleta que passou atirando contra esses policiais. Graças a Deus, nenhum dos tiros atingiu esses policiais. Mas mostra que a bandidagem aí, que o crime organizado está demonstrando a sua força, na verdade, demonstrando a sua insatisfação com as operações que têm acontecido em Santos, na Baixada Santista. Os agentes informaram que não revidaram as ações aí, até porque eles passaram de forma muito rápida, não teve tempo de conseguir revidar. Mas que eles informaram que acreditam que os bandidos têm usado pistolas, pois não foram encontrados cápsulas e nem também vestígios de disparos. O caso foi registrado no 5º DP de Santos como tentativa de homicídio. E é claro que assustou, porque a gente já vem noticiando. No dia 11 e 12 desse mês, três ônibus, na verdade, foram queimados em Santos por bandidos, por suspeitos que estavam com galões de combustível, chegam ali nos pontos finais dos ônibus e ateiam fogo como forma de manifestar. E dessa vez foram, então, dois policiais. Ah, estou esquecendo de um detalhe. Na semana passada também, a base da Polícia Militar e do SAMU também foi queimada. Ou seja, é uma forma, segundo a polícia, parece ter relações aí, esses casos com justamente a manifestação do crime organizado em relação às operações que têm acontecido em Santos, que até o momento deixaram aproximadamente mais de 40 suspeitos mortos nessas operações, Eli. Deus, Lucas, que situação, hein? Cada vez pior o clima por aí. E a gente fica aí também na expectativa da questão das chuvas não piorarem ainda mais aí em São Paulo, essa questão da falta de energia e desse trabalho, né, muito lento da Enel, que ainda pode trazer mais problemas para a vida dos moradores, né? Ah, não, mas a chuva não traz tanto problema assim, não. O problema mesmo é a empresa que está ali. Eita, eu até tentei, sabe qual é o problema? Não, viu, Renato? Eles são acionados para resolver o problema e chegam e falam assim, ah, a gente esqueceu o alicate, a gente volta amanhã e não volta. Ah, a gente, nossa, a porca do parafuso, a chave que tem aqui não funciona nesse parafuso, então a gente volta amanhã. É assim que eles ficam enrolando a turma. Agora, atrasa o carnezinho, atrasa lá o carnezinho para você ver só.